Perdoe um escudo, acho que o escudo... Eu não to com o escudo na mão, parece que uma bíblia esse escudo aqui, mano. Mas o cara ta perfeito, só deixa eu jogar, velho. Oxi, a carta jogou... O cara jogou a carta jogando pra baixo. Ele enviou essa fua agora. Tava puxando o tomate. Ai, eu de novo. O cara nem sabia desse cara. O cara nem sabia desse cara. Eu to com medo de matarem ela. Que bagunça. Certo, vamos ver o que da pra fazer. Tudo errado. Vou levá-los pro gabinete do procurador geral. A Mary Kelly vai pra cadeia depois disso. Nós definitivamente não vamos deixar esses servidores inteiros. Nem a rede de controle. Preguiça. Precisamos desligar tudo e libertar as pessoas que receberam esses chips malditos. Próxima parada, Newgate. A Mary escondeu os servidores da galinha dos ovos de ouro numa empresa de software de segurança. Eu não apoio o que ela fez, mas as soluções dela merecem aplauso. O David, olha isso aqui. Uau. É. Obifat. O da história. Enfim example. Não assiste. Olha só pra ele Me ajuda aqui, pô Eita, cara aí Legal Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Acabou